Opa, Eric TV, qual o teu nome senhor? O nome é Chaguinha Chaguinha, né? Qual a tua idade? 33 33, né? O seu nasceu aonde? Mucambu Opa, é Mucambu, que bacana, né? O seu casado? Casado Tem filho? Tem Qual o nome do teu filho? Ravi Epa, Ravi, que legal. O senhor faz o que da vida? Trabalho Trabalho aonde? No meu estabelecimento Qual o nome dele? Mucambu Fete Epa, Mucambu Fete, parabéns, hein? Que legal, hein? Bom trabalho aí, Chaguinha Eric TV mostrando aqui os personagens de Mucambu